A terça-feira foi o dia que muita gente escolheu para voltar para casa. O movimento nas rodovias do estado foi intenso principalmente no final do dia. Na GO 070, os motoristas enfrentaram um trânsito lento na entrada da capital. Esse feriado já pode ser considerado atípico. Primeiro, por causa da pandemia. Segundo, por causa do ponto facultativo que foi suspenso pelo governo. Quem pôde viajou, quem não pôde ficou em casa. A polícia acredita que o movimento nas rodovias de todo o estado, esse ano, foi bem menor. 50% menor que em anos anteriores. O maior problema nas rodovias ainda está sendo o excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos e os motoristas que insistem em dirigir depois de beber. Infelizmente, ainda percebe que alguns condutores ainda persistem em beber, em dirigir. E, às vezes, o excesso de velocidade, às vezes uma ultrapassagem local não permitido. São fatores esses que realmente levam ao acidente com maior gravidade. Infelizmente, às vezes, por imprudência, negligência, ainda existe esse tipo de coisa. Para quem resolveu voltar para casa só na quinta-feira para evitar o grande fluxo, a Polícia Rodoviária Estadual alerta para os cuidados, principalmente nessa época de chuva. O motorista que estiver voltando e retornando para a sua casa, se ele parar com a chuva e tiver dificuldade de dirigir, a gente orienta o condutor a parar num local seguro, num posto da Polícia Rodoviária Estadual, num posto de combustível, até que a chuva pare para ele continuar a viagem. Obrigado. Obrigado.